Lembra quando a gente gostava de amanhecer Na mesma hora só pra conversar A minha vida vazia, agora tinha uma vida E quem diria que fosse acabar? E ela nem diz porquê Não conseguiu me amar E eu vou morrer Com essa dúvida Brincou de amar Iludiu com seu argumento Não soube errar Acertou em quem tem sentimento Brincou de amar Iludiu com seu argumento Não soube errar Pra recomeçar agora outros quinhentos E pra recomeçar agora outros quinhentos Lembra quando a gente gostava de amanhecer Na mesma hora só pra conversar A minha vida vazia, agora tinha uma vida E quem diria que fosse acabar E quem diria que fosse acabar? E ela nem diz porquê Não conseguiu Não conseguiu me amar Não soube errar Pra recomeçar E pra recomeçar Pra recomeçar agora outros quinhentos Pra recomeçar E pra recomeçar No meio da noite E me mandar mensagem E me mandar mensagem Querendo voltar Não vou deixar Ficar barato Que me fez sofrer Eu vou falar Eu vou falar Tudo que eu tinha pra dizer Não vou deixar Ficar barato Que me fez sofrer No meio da noite No meio da noite Me mandar mensagem Querendo voltar Eu já falei Mais de mil vezes Que não vai rolar Aquele cara Com som alto Com som alto No barzinho Da esquina Ontem era Convencendo Minha mente Que se me perdeu E eu vou falar Tudo que eu tinha pra dizer Não vou deixar Ficar barato Que me fez sofrer Eu vou falar Tudo que eu tinha pra dizer Não vou deixar Não vou deixar Ficar barato Que me fez sofrer Eu vou falar Tudo que eu tinha pra dizer Não vou deixar Ficar barato Que me fez sofrer Que me fez sofrer Que me fez sofrer Que me fez sofrer Novinho Que me fez sofrer Que me fez sofrer Que me fez sofrer Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabem que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabem que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha DJ Castiano, tamo junto Luciano C10 Ivan C10 Isso é Felipe Abreu As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, mas já não cura mais Um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa, mas já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Me esqueça, não ligue mais pra mim Parou pra pensar em nós Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite E sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite E sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Da minha língua overthrow E volta a ser como era antes Da minha língua Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas já percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas já percebeu Vai ser tarde demais O problema é seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Sabe que o fraco sou eu Todo dia todo dia Mas já percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas já percebeu Vai ser tarde demais Problema é seu Acima, isso é Felipe Abreu É pra tocar no paredão DJ Carciano Luciano C10 Brandão C10 Diz Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você é de casa Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você é de casa Edinalva Por que foi procurar na rua DJ Cristiano Pro reggae Atualiza aí o som Pra joga BL Segura Diz Agora já é tarde pra falar De arrependimento A você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz E separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você é de casa Edinalva Por que foi procurar na rua Edinalva A culpa é toda sua Se você é de casa Edinalva Por que foi procurar na rua Me segue aí no Instagram Viu? Felipe Abreu Oficial Tamo junto Isso aqui é Felipe Abreu, papai O piseiro romântico chegou De fato e veículos em vezinha Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou em uma noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Respeito Piseiro Romântico Lojas Anas Cláudio Maltos em Adocante da Piauí Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou em uma noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar O repertório mais atualizado do Piauí Se é Felipe Abreu Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Um por dia Só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava Dizia que teu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Um por dia Só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava Dizia que teu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Uou 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 Se é Filipe Abreu Falando de amor Atualiza aí o pendrive Bora do dia cristiano Música 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 Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Não está coladinho Por cada um bem animado Música Música Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Não está coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chopp gelado Não está coladinho Por cada um bem animado Pessoa se ligou Não tem mole não Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Tchau!